...comunicação oficial, uma transformação que a cidade vai passar, talvez a grande transformação na cidade nos últimos 15 anos, transformação que tange ao espaço urbano, mobilidade, pessoas, só pra gente entender de quantitativo, 50 mil pessoas, 50 mil pessoas passam pelo terminal todos os dias, então nós estamos falando de uma obra que diretamente vai afetar 50 mil pessoas de uma população de 250 mil habitantes, então o quantitativo de transformação que isso gera é algo extremamente significativo e a cidade tem que se preparar, o governo tem que se preparar, as pessoas tem que se preparar, pra que essa mudança não seja mudança de transtornos, seja mudança de... que consiga atender as expectativas dessa cidade. Não há plano B, tem que reformar o terminal, então o terminal existe desde 2005, tem as dificuldades, a gente não veio tentando, veio organizando, pra poder fazer isso com a menor dificuldade possível. Junto ao terminal, a reforma do terminal, que envolve a vida direta de 50 mil pessoas, criou o terminal todos os dias, 50 mil pessoas, vem o projeto Cartão Cidadão, ou Cartão Macaé. Pra gente ter uma noção do número de pessoas, são 134 mil pessoas cadastradas até ontem, então nós estamos falando de um projeto que envolve minimamente 134 mil pessoas até ontem, cujo provavelmente vai atingir 140 mil pessoas. A gente está falando de uma obra que vai durar aproximadamente um ano, então o governo vai ter que usar de toda a ferramenta, de toda a celeridade, esse processo. Então o que a gente precisa agora é utilizar esse espaço, pra avançar no que tange a comunicação, a gente vai contar com a comunicação via rádio, então diariamente a prefeitura vai a rádio às 10 horas da manhã, pra responder todas as dúvidas que surgirão até o dia 29 de setembro, que é o dia onde as coisas vão passar a acontecer. Então a data, quando que vai acontecer, dia 29 de setembro, quantas pessoas estão envolvidas nesse processo na cidade, 50 mil pessoas que passam todos os dias nos terminais, vão ter que usar os outros terminais. Os terminais serão centrais, centrais, perdão, Praça Veríssimo de Mello, Praça Washington Ruiz. Vai usar a mesma lógica do sentido sul, pra quem vai pro Parque do Sul, sentido norte, pra quem vai pro Lago Mar. O que que isso muda no dia a dia do usuário do sistema? Um pouco mais de cuidado. E esse cuidado que tem que ter a prefeitura pra que as coisas não sejam só dificuldades. Então a gente vai mostrar pra vocês agora o que vai acontecer. É importante então o nosso papel que faça essa obra o mais rápido possível, a gente vai votar tudo e bem pra que essa obra seja a mais séria possível, mas o prazo pra a obra é de um ano. Um ano. Então esse processo não é um processo rápido, esse processo não vai passar daqui a 15 dias e a cidade tem que estar bem preparada pra isso. Combinado? Vamos lá. Só pra mostrar aqui pra vocês, a gente tem aqui o secretário de obras, o secretário da rede de obras, o secretário de mobilidade urbana, a empresa e o governo como tudo pra tirar todas as dúvidas. Vamos lá. Pode passar pro aço? Pode passar pro aço? Volta um pouquinho. Aqui a Praça Belíssimo de Melo. Então vai ter o sentido sul, em frente ao Hospital São João Batista, que as pessoas vão descer da Nova Holanda pra ir pro Parque do Truque. Aqui elas vão descer e vão aguardar os ônibus passando. Vai ser feito um corredor exclusivo pra ônibus. Então no lado direito da praça, saindo da rua da praia, saindo do mercado e entrando à direita, vai ter um corredor exclusivo pra ônibus que vai parar na Praça Belíssimo de Melo, em frente ao São João Batista. Onde as pessoas que vão pro Impóssica vão estar esperando pra poderem entrar nos ônibus. Do lado inverso, são as pessoas que definitivamente vão pro lado norte da cidade. Ou seja, aquelas pessoas que vão pro Lavo Mar, que vão pra Malvolanda e etc. Eu vou passar agora o detalhe pro pessoal da mobilidade, na empresa, que vai falar pra vocês detalhes de tudo que pode acontecer e das intempéries que podem ocorrer. Vamos lá.